Eu comecei assim, em setembro de 2016. É com muita alegria e um friozinho na barriga que eu conto pra vocês que acabo de aceitar mais um desafio na minha carreira. Agora, o Saúde da Mulher com a Dra. Laura Lúcia tem um canal aqui no YouTube. Hoje, ainda com o mesmo friozinho na barriga, eu declaro que sou oficialmente uma YouTuber com um milhão de inscritos! Uhul! Olha só isso! Foram quase 200 vídeos no ar, 3 anos e 9 meses da criação do canal, quase 34 milhões de visualizações e quase 2 milhões de horas assistidas. Sábado 6 de junho de 2020. Deixa atualizar, deixa atualizar. Ai, meu coração! Meu Deus! Uhul! Eu precisava entrar aqui ao vivo, gente. Deixar registrado esse momento. Virar aqui. Uhul! Que alegria! Obrigada, gente! Que vitória! Que coisa incrível! Eu tô emocionada! Eu tô emocionada! Obrigada! Já volto! Eu também comemorei com vocês outras conquistas. O marco dos 100 mil inscritos. A chegada da placa comemorativa. E a cada 100 mil era muita festa aqui dentro do meu coração compartilhada com vocês. Também fiquei lisonjeada por aparecer em algumas mídias importantes da minha cidade, revistas, jornais, incluindo a Folha de São Paulo e uma revista médica especializada. Por aqui, teve informação médica atualizada, com linguagem apropriada, descomplicada e leve, como a vida deve ser. Tive erros por esse carinho que eu recebo em... Ai, meu Deus! Tô engasgando! Acertos! Doutora Laura, e como fica a lubrificação na menopausa? Doutora Laura, eu posso estar grávida? Vamos falar sobre o corrimento na gravidez? Momentos de descontração. Acho que não ficou bom. Saiba agora um segredo sobre a lubrificação... Momentos de reflexão. A dor que não encontra vazão nas lágrimas faz chorar outros órgãos. Mostrei a minha família. O Péuzinho tá me dando algumas dicas, porque agora a gente tá em casa, né? E nós continuamos em casa e continuamos inventando moda. E abri o coração. E fazer tudo aquilo sem ele, a formatura sem ele, né? Então, esse foi um desafio grande na minha carreira, porque ele queria ter visto a minha formatura. Enfim. Daqui pra frente, eu só vejo aumentar a minha responsabilidade em continuar ajudando vocês, trazendo vídeos relevantes e sempre baseados em estudos. É como se as paredes do meu consultório ampliassem, sabe? Eu amo saber que não estou sozinha. Que vocês me ajudam na divulgação dessas informações que eu passo aqui. É como se todas nós fôssemos parte de uma grande corrente de informação. E isso me deixa infinitamente feliz. Saber que essas informações estão chegando a mais e mais mulheres. Esse vídeo é só uma pausa na nossa programação normal. Afinal, esse marco merecia, né gente? Nossa! Bem, semana que vem, volto com os vídeos de costume, com temas inspirados em vocês, nos comentários, na participação de vocês aqui no canal, nos meus Instagrams e também inspirado pelas pacientes que eu atendo no consultório todos os dias, viu? E agora, um milhão de corações muito subindo em agradecimento a vocês por esse feito tão inesperado na minha vida. Naquele primeiro vídeo, eu não tinha noção que isso ia acontecer. E as surpresas que a vida faz pra gente são boas demais. Obrigada por estarem comigo. Obrigada! Beijo e até o nosso próximo vídeo!